Fala pessoal, sou o Rendel Rocha, estou aqui a pedido do nosso amigo Roger Arnoldo, canal RN Auto Garage, e aqui eu estou a bordo do meu Peugeot 408, ano 2016, já após facelift, com o câmbio automático AT6. E o que a gente vai fazer aqui é instalar os Pedal Shift nele, ou seja, ter a troca de marcha atrás da direção. Basicamente, do que a gente vai precisar? Pedal Shift, logicamente, essas daqui são as borboletas do C3, também são compatíveis as borboletas do Peugeot 208, porém o 208 parece que necessita de algumas adaptações no comando do Pedal Shift para poder encaixar, e esse do C3 não, é totalmente plug and play. Precisaremos de um multímetro para fazer medições, uma chave Torx T20 para fazer a desmontagem do painel, espátulas, sempre muito úteis para desmontar o painel sem deixar marcas, e no caso dos modelos com câmbio AT6, que é o meu caso, nós vamos precisar dessa criança aqui, que é uma interface para fazer a comunicação do Pedal Shift para o módulo do câmbio que faz a troca manual das marchas. Se for modelos com câmbio AL4, não necessita dessa interface, porque o câmbio AL4, ele tem as tensões diretamente interligadas com as borboletas, já do AT6, ele trabalha com voltagens diferentes, então necessita um esqueminha para poder alterar essas tensões. Aqui essa interface foi desenvolvida pelo Afonso, da Alphys Tecnologia, ele é do clube do Peugeot, foi quem, junto com outros membros, desenvolveu, descobriram como fazer essa ligação, e ele fez o circuitozinho e comercializa, hoje você encontra pelo Mercado Livre. No seu kit, ele manda a interface para fazer a ligação, e manda todos os fios que serão necessários para fazer toda a instalação. O cabo que vai interligar o Pedal Shift para a interface, detalhe aqui que ele já põe um conectorzinho, como pode ser visto aí, esse conector já vai conectar diretamente no plug que vem no Pedal Shift, então não vai precisar fazer nenhuma emenda. Cabo para fazer a ligação da alimentação da interface em 12V, e o cabo para interligar a interface o módulo de troca manual. E ele ainda manda os conectores de derivação já para fazer essas ligações sem precisar fazer gambiarras nos fios. Para a gente instalar, basicamente nós precisaremos remover todo o console central aqui do carro, não é muito complicado de desmontar e a gente vai fazer aqui o passo a passo. Então é isso aí, vamos começar a desmontar. Então vamos lá, para desmontar a gente vai precisar tirar esse tapetinho de borracha que tem aqui. Aqui dá para puxar com a mão, não precisa de espada. aqui nesse tapetinho nós teremos esses dois parafusinhos e esse aqui para ser removidos e precisamos remover mais dois parafusos torques que ficam embaixo dessa almofadinha de borracha aqui. A gente remove e eles estão aí e a gente precisa remover. Posteriormente teremos que retirar a tomada 12 volts. No caso do 1408 aqui tem uma tomada auxiliar que é um USB e um auxiliar de entrada de som. Então a gente vai pôr uma espátula e remover isso aqui, a mesma coisa para soltar o chicote e por final nós viremos aqui para trás para poder remover os difusores da ventilação que vai para o banco traseiro. também teremos que remover esse apoio de braço. Vim mostrar aqui atrás para ficar melhor. Se a gente levantá-lo, aqui ele tem um botãozinho. pegar aqui o botãozinho. A gente pressiona este botão nesse sentido, aqui nesse movimento que meu dedo está fazendo. Vou botar o foco. Aperta e puxa o apoio de braço no sentido do banco do passageiro e ele será removido. Para remover este acabamento aqui, não tente puxar nesse sentido porque vai acabar quebrando essas travas. O segredo dele está aqui. Primeiro você vai abrir esse lixeirinho dele aqui. Se prestar atenção, isso aqui é um botãozinho. Então não vai forçar puxando isso aqui de uma vez porque pode quebrar. Esse botãozinho você aperta e soltamos o lixeirinho. Nesse mesmo canto aqui é a trava que a gente vai liberar para retirar os difusores. aqui os encaixos, como eu disse, se puxar diretamente existe uma grande possibilidade de quebra. Então aqui de trás nós já removemos o que tinha para ser removido. Agora aqui nós vamos remover o descanso de braço. Aperta o botãozinho. removido. Agora remove essas duas peças. Pode usar espátula, mas dá para tirar no dedo. Está fora. E essa daqui é sempre bom remover começando por aqui. Cuidado com essas presilhas, pois tem que começar pela frente. O próximo passo é remover esse acabamento em Black Piano. A gente traz aqui o câmbio para ficar mais fácil. Não pode esquecer e remover aqui o cinzeiro. Puxa ele. Aperta aqui. Retira. Sem dificuldades. Para soltar o acabamento em Black Piano a gente vai ter que soltar dois parafus Torx T20. Um que estava aqui eu já removei. Outro aqui. Também já removi. E o terceiro é esse aqui. Que eu vou remover agora. E em seguida remover esse acabamento em Black Piano. O movimento vai ser puxar o amor aqui e puxar esse acabamento nesse sentido. Com delicadeza, logicamente, para não quebrar nenhuma travinha aí no meio do caminho. Agora falta pouco para completar a remoção do nosso painel. Como a gente já tirou aqui o acabamento em Black Piano. O que falta agora é soltar este parafusinho aqui. Torx T20 também. Esse aqui. O que tinha aqui não precisava ser removido para tirar o acabamento de Black Piano. Ele só vai precisar mesmo para remover agora o consolo central. Como eu já havia tirado, ficou mais fácil. E a gente vai remover a coifa do freio de mão da seguinte maneira. A gente desprende isso aqui. É simples. Aqui já está solto. E essa parte aqui, ela usa um elástico. Então a gente pode desencaixar isso aqui. Só empurrar. Puxar isso aqui. E vai desencaixar. E aí tira a coifa pelo freio de mão. Tirado isso aí, a gente vai tirar todo o painel do console central agora. Então vamos lá turma. Aqui já está o carro totalmente sem o console central. Detalhe que eu reclinei os bancos para ficar mais fácil para retirar o console. Tendo aqui o que é que vai nos importar para fazer a ligação. Só para ficar ilustrado. Esse daqui é a tomadinha USB auxiliar. E esse é o conector do acendedor 12V. A gente vai utilizar os fios desse conector aqui, desse acendedor, para fazer a alimentação da nossa interface. Que ela requer uma alimentação de 12V. Aqui no padrão desse chicote do Peugeot 408, esse fiozinho verde com a lista amarela, ele é o terra. E o outro fio que parece ser uma cor meio marrom, meio avermelhada, é o positivo. Então a gente vai precisar de uma derivação do positivo e uma derivação do negativo. E fazer as respectivas ligações. Aqui na interface, ela vem marcado quem é positivo e quem é negativo. Dá para ver, né? E o que é que vai nos interessar? Aqui o nosso câmbio. Bem aqui ó, a gente vai ter um chicotezinho escondidinho aqui ó. Esse chicote aqui é o que faz a função das trocas manuais. Então aqui a gente tem um chicote com seis fios. Aqui eu já fiz um teste com um multímetro. Esse fiozinho primeiro verde. Vamos ver se a gente consegue aproximar. Esse fio verde, que é o fio número 4, é quem faz as marchas subirem. E esse fiozinho amarelo, que é o fio número 5, se tirar o conector dá para ver as numerações. É quem faz as marchas descerem. Então, tendo conhecimento desse detalhe, o que é que a gente vai pegar aqui na nossa interface? Olha, a gente tem aqui a parte que vai fazer a ligação com o câmbio. E aqui no câmbio a gente tem o mais e o menos. O mais vai derivar com o fiozinho verde, que faz as marchas subirem. E o menos vai fazer a derivação com o fio amarelo para fazer as marchas descerem. E aqui a outra parte da interface é o pedal. Que no pedal a gente tem três conexões. Por que três conexões? Porque o nosso pedal shift tem três fios. Um fio comum, que é um fio preto. E um fio que sai da borboleta mais, que a gente vai ligar aqui no mais. E um fio que sai da borboleta, que é a que faz descer marcha, que a gente vai ligar no menos. Então, basicamente a ligação é essa. Na interface a gente tem esses trimpots, que é para regular a tensão. Por que? No caso lá o Afonso ele já manda tudo calibrado. Mas qual é o esquema do funcionamento desse câmbio AT6? Esses fiozinhos que fazem parte do módulo de troca manual, eles funcionam da seguinte maneira. O fiozinho verde, tanto ele como o amarelo, o 4 e o 5. Assim que aciona o câmbio, no modo D, eles ficam alimentados em 3,5 volts. Isso em modo D, não está em modo manual. Em modo D. Eles funcionam em 3,5 volts. Assim que a gente traz para o modo de troca manual, eles passam a ser alimentados com uma tensão de 1,4 volts. E voltam a 3,5 quando acionado para subir marcha, no caso o fio verde. Quando aperta para subir ele volta a ser alimentado com 3,5 volts. Quando solta, cai para 1,4. E o fio amarelo, quando eu trago para o menos, ele recebe 3,5 volts. E ao soltar, ele retorna 1,4. E quando eu volto o câmbio para o D, ambos ficam alimentados em 3,5 volts. Então é isso que a interface faz. Esse jogo dessas tensões adequadas para que ele funcione plenamente. Então, com isso aqui, é só fazer as ligações da interface. Instalar os paddle shifts aqui no seu local. Ligar tudo e aproveitar as trocas manuais atrás do volante. Aqui já estamos com o módulo já instalado. Como pode ser visto, está instalado no seu local. Os fios aqui ainda estão meio bagunçados. Eu vou organizar. A atenção que eu digo, que eu deixo como recomendação, é não deixar nenhum fio aqui nessa parte. Porque se é do freio de mão, ele desce e encosta aqui e pode partir algum fio. Então, atenção para nada ficar aqui embaixo. Aqui é a alimentação. Os conectores de derivação realmente são muito práticos para ligar. Aqui eles ligados no módulo do câmbio. E o fiozinho que vem lá dos paddle shifts. Então, a gente pode fazer o teste aqui. A gente vai ligar o contato. Está ligado. Vamos trazer aqui o câmbio para posição manual. Ali, como pode ver, está em M1. E a gente vai pegar aqui e acionar o paddle shift. Olha. Mais. Mais. Agora aqui o menos. Reduziu. Reduziu. No câmbio. Mais. Menos. Paddle shift. Mais. Paddle shift. Paddle shift. Menos. Perfeito funcionamento. Agora a gente vai para o próximo passo. Que é para colocar os paddle shifts no seu devido lugar. Então, aqui a gente vai ter que começar soltando esta tampa aqui. Está aqui na minha mão. Então, a gente vai ter que soltá-la. E para soltá-la, nós temos aqui embaixo dois parafusos Torx T20. Um aqui que está visível e o outro aqui. Então, são dois Torx T20 que tem que soltar. soltando estes parafusos nós teremos estas travinhas aqui, uma de cada lado. Aqui é do outro lado. Não sei se vai dar para ver. Pronto. Então, destravando isto aqui, a gente segura esta parte de baixo e puxa a de cima. Então, a gente consegue desencaixar esta peça aqui. A recomendação que eu dou é que baixe a direção no ajuste de volante e na profundidade puxa ela totalmente no seu sentido. Então, a gente consegue soltar mais facilmente esta peça aqui. Então, soltou os parafusos, solta o encaixe, puxa ela aqui. Ela tem uma coifazinha que é justamente para proteger no movimento de profundidade da direção. Então, ela é só puxar neste sentido, só puxar contra você. A gente vai conseguir desprender a capa superior da direção junto com esta coifazinha. E aqui, nesta emenda, ela também é só encaixada. Então, a gente pode separar esta parte aqui da coifa. Então, a gente fica somente com a capa superior da direção na mão. Por que que a gente está destacando esta capa superior? Como pode observar aqui, eu consegui colocar os paddle shifts. Lembrando que para concluir esta instalação, eu vou ter que remover a direção. Soltar esta buzina com um airbag. E com um parafuso com uma chave Torx T50, eu vou remover a direção. Então, a gente vai fazer isto aqui para poder concluir a instalação. Porque a capa, ela não consegue fechar com o paddle shift no lugar. Como eu consegui colocar sem precisar remover a direção, eu girei aqui a direção um pouquinho. E parafusei o Torx T20 aqui. A gente gira para o outro lado. Tem acesso ao outro parafuso. Então, com isso eu consegui prender o paddle shift na minha com 2005. Então, aqui o próximo passo é a gente remover o airbag da direção. E aqui para remover a direção, o próximo passo, a gente vem aqui na lateral da direção. Deixa eu mostrar aqui. Está vendo este pontinho aqui? Isto aqui é um furinho que vai dar acesso para a trava que segura o airbag da direção. Ela tem um em cada lado. Aqui. Pronto. Este daqui é o outro. Eles vêm fechados, mas basta introduzir uma chave aqui para abrir este furo. Para poder soltar a presilha da tampa da buzina. Soltando isto aqui, a gente vai ter que ir com cuidado. Porque vai ter o chicote, o cabo flat do airbag e o cabo flat da buzina. Que a gente vai ter que soltar. Colocar. Em seguida, remover o Torx T50 para tirar toda a direção. A gente vai introduzir a chave naquele local que eu mostrei antes. Aqui. Onde a gente vai fazer o furinho para que a chave entre. Então, a gente vai liberar a trava de um lado. Segura a buzina ou a tampa do airbag para que ela não trave novamente. Introduz no outro lado e libera a trava do outro lado. E você vai sentir a tampa do airbag já toda solta. Quando a gente tirar, terão estes dois cabos flats aqui ligados. Então, a gente vai ter que soltá-los para poder conseguir a remoção completa do nosso airbag. Aqui eu vou ilustrar como são as travas. Quando você introduzir a chave, procure sentir essa trava que vai te dar uma sensação de mola. Como se você estivesse apertando em uma mola. Então, quando você tiver essa sensação de mola, você tem certeza que acertou a trava. Porque ela pode bater aqui e pode bater aqui nessas pecinhas de alumínio. Tanto que aqui pode notar que está arriscado justamente das minhas tentativas. Quando você sentir a mola, pressione o máximo que puder. Não adianta só apertar aqui um pouquinho e tentar sacar o airbag. Não vai dar certo. Pressione mesmo até sentir que o airbag sacou. Segura, como eu disse, senão ele pode travar de novo. Faz o mesmo para o outro lado. Pressione até sentir que o airbag está solto. Para tirar o airbag, a gente vai ter que soltar também esses dois cabos flats. Um é o do airbag. O outro é o da buzina. O do airbag, como é que a gente faz? Ele tem essa trava aqui que já está solta. A gente só vai precisar introduzir uma chave fininha aqui por trás. E forçar no sentido de abrir essa trava. Feito isso aqui, é só desconectar o plug do airbag da buzina. Feito isso aqui, aí sim você vai ter possibilidade de acessar o da buzina. Se não soltar o do airbag, você não vai conseguir ter acesso da buzina. Então a sequência vai ser essa. Primeiro do airbag, segundo da buzina. Aí a gente vai mostrar aqui na própria buzina como é que vai fazer para soltar o plug que faz a buzina tocar. Ele tem esta travinha aqui ó. Essa travinha que está aqui na ponta da chave. E a gente vai ter que fazer esse movimento. É justamente esse movimento que faz a buzina, o plug da buzina soltar. Então empurra essa travinha e saca o plug da buzina. Sem fazer isso aqui, você não vai conseguir soltar esse plug. Então removido a tampa da buzina, a gente vai ter aqui um Torx T50. A gente vai soltar para poder remover a direção. Geralmente dizem que essa direção pode estar muito presa ou pode ter alguma dificuldade. Eu não tive dificuldade aqui para remover a minha. E o que eu deixo de conselho para remover essa direção é nunca puxar a direção com as duas mãos contra você. Se ela estiver um pouquinho presa ou entalada, quando ela soltar ela vai vindo uma vez e pode arrebentar esses cabos flats. E aí é um prejuízo não muito agradável. Eu recomendo que faça como eu fiz. Balança para um lado, balança para o outro e a direção está solta. Ela sai sem maiores dificuldades. Então removendo a direção, a gente vai poder encaixar a nossa tampinha superior. Voltando a tampa da capa superior da direção, o que é que nós precisaremos fazer aqui? Observe que de fábrica, como ele não sai com pedal shift, ele vem apenas com os recortes das alavancas de limpador no outro lado do farol e os satélites de comando do piloto automático e de som. Para a gente conseguir colocar isso aqui, a gente vai ter que abrir um novo corte para caber os nossos pedals. Então a gente vai ter que medir e fazer um recortezinho nessa região aqui. Faça a medida bem feita para que o corte fique o melhor possível. A recomendação é que se faça esses cortes aqui com mini retífica ou dreamer ou coisa do tipo para que o acabamento fique parecendo original. Então a nossa parte agora, o trabalho vai ser esse e já já eu retorno para a gente ver como ficou o trabalho. Ela já está aqui, já foram feitos os cortes. Eu recomendo que utilize uma micro retífica ou uma dreamer por questão do acabamento. Eu arrisquei aqui com o estilete, dá um pouquinho de trabalho, mas ficou bom o acabamento. E utilizei uma lixa de unha mesmo para fazer o arremate dos cortes. A orientação que eu dou é que faça as medidas bem certinho, porque senão você pode cortar demais a sua peça ou o corte não dá certo. Então tem que ser medidas bem precisas para a gente não danificar a peça. Então aqui, peça cortada, paddle shifts já no lugar. Agora é só montar e testar como é que vai ficar o resultado final desses paddle shifts. Então finalmente aqui com a instalação de tudo concluído, temos o nosso painel todo montado. Temos aqui a nossa direção com os paddle shifts, mais ou menos, ela já está com a sua tampinha superior montada. E aqui a gente pode ver como ficou o acabamento. Aí os paddle shifts, os recortes que a gente fez, tudo instalado novamente. O acabamento como ficou, para ter noção. Aqui mais uma visão da nossa direção com as borboletas. Aí. E a nossa próxima tomada agora vai ser com o carro em movimento e os paddles funcionando. Então vamos lá, finalizar aqui a instalação do paddle shift. Eu estou aqui andando. Para utilizar, a gente vai trazer o câmbio para o modo manual. E aqui eu já posso utilizar o paddle shift. Vamos lá. Mais. Entramos a 4. Mais. E entramos a 5. Precisou reduzir. Toquezinho aqui na borboleta de menos. Reduziu a marcha. Precisou reduzir mais. Outro toque. Reduziu. Toque no mais só. Toque no mais só. Ah, eu preciso reduzir duas marchas seguidas. Pode dar dois toques aqui na borboleta que ela vai reduzir. A mesma coisa acontece se precisar subir marcha. Se tiver giro alto o suficiente para entrar duas marchas, é só dar dois toques seguidos na borboleta que ela vai avançar duas marchas. A mesma coisa. Para reduzir, se a última marcha abaixo for compatível com a rotação da marcha mais baixa, ela vai entrar. Lembrando que o câmbio sempre vai impedir que entre com a rotação inadequada para cada marcha. É isso. E aí E aí E aí Obrigado.